Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar pra vocês sobre um joguinho pequenininho aqui da MipoBR, o Colheita de Dados Saiu há pouco tempo aí Esse jogo, ele é um jogo num estilo que tem se tornado cada vez mais populares Que a gente chama de Roll and Write Roll no sentido de que você vai rolar alguns dados E aí você vai usar esses dados pra poder fazer as suas jogadas E aí que vem a parte do Write Que você vai pegar um lápis ou uma caneta e vai escrever em papéis de bloquinhos como esse Se você olhar aqui, você vê que ele vem aqui com várias folhas assim E aí você vai jogar, né? Ó, já vou até tirar um aqui pro vídeo Tá vendo? Ó, você joga marcando aqui, ó, escrevendo Depois você pega essa folhinha, joga fora ou guarda de lembrança aí pra você Você que sabe, tá? Mas a ideia é que cada partida você vai estar escrevendo aqui Tá? E baseado nos dados Então, o Colheita de Dados é um jogo nesse estilo Muito simples e bem divertido Tá? O que acontece? No Colheita de Dados a gente tem nove dados de três cores diferentes Tá? Não sei se tá dando pra diferenciar aí Mas um é o... É... Seria aqui o laranja, né? Que tá representando a cenoura O vermelho, que tá representando o tomate E o verde, que seria aí a alface Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai jogar todos aqueles dados Tá? E aí você vai escolher um deles pra você pegar E aí a sua jogada vai depender do... Da cor do dado e do número do dado Então, pra você poder plantar Tá vendo que tem os valores aqui? Tá vendo, ó? Pra você poder plantar Então vamos supor que você pegou um... É... Um laranja e... Com um valor três Então você vai poder desenhar aqui uma cenoura Em qualquer canteiro aqui do três Tá? Então você vai colocar A primeira cenoura que você coloca Você pode colocar em qualquer lugar Tá? Depois da primeira Você passa a só poder botar a cenoura Adjacente a outras cenouras Tá? O mesmo vai valer para os outros vegetais A partir do momento que você botar o primeiro daquele tipo Você só pode passar a colocar Adjacente a ele Tá? E aí o que acontece, por exemplo Se você pegar um dado E não puder colocar ele aqui no seu canteiro Né? Você passa a dar aquilo ali pro porco Então você pega o valor que tá naquele dado E vai marcando aqui, ó No porco Toda vez que você completa uma linha no seu porquinho aqui Você ganha uma manipulação de dados Que você pode cortar aqui do lado E por exemplo ajustar com o valor Um pra cima ou um para baixo Tá? Pra você poder É... 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 Numa próxima Então é mais ou menos o seguinte Ah, nessa jogada eu tive que pegar o dado e dar pro porco Na próxima jogada eu já tenho opções a mais Eu já consigo manipular esses dados Pra que ele fique num valor melhor pra mim usando ali o meu porquinho Tá? Então a cada rodada a gente rola nove dados Três de cada cor E os jogadores vão selecionando ali os dados Tá? Então assim a gente vê que E aí você vai marcar ponto aqui de acordo com a quantidade Né? De adjacente Se você conseguir completar uma linha Né? A gente tem um outro bloquinho aqui, ó Que ele tem um modo avançado, né? Em que você Você também marca É... Outras pontuações Que você consegue aqui no porquinho Não só mudar o dado pra cima ou pra baixo Mas você poderia também gastar um porquinho Pra mudar a cor do dado que você tá colocando Então você pega ali um dado verde com três E você fala, ó Esse dado verde aqui eu vou mudar ele pra vermelho Pra poder colocar um tomatinho ali E aí você vai riscando e vai desenhando aqui E aí no final você soma a sua pontuação Baseado no que você colocar aqui Tá? Então pessoal, colheita de dados Eu pessoalmente no começo Confesso que eu torci um pouco o nariz Pra esse estilo de jogo Row and Write Mas é aquele joguinho que você Joga É aquela coisa Às vezes você chega num lugar que tem Pessoal não conhece jogo de tabuleiro direito Né? É... Você vira e fala assim Ah, trouxe um jogo aqui Plá! Trouxe cento de componente em cima da mesa O pessoal até assusta Ó, tem um jogo de um bloquinho aí, ó Toma aí um papelzinho O cara ali acha que é tipo, sei lá Aquelas palavrinhas cruzadas da Mônica Aqui, ó Ninguém vai achar isso aqui difícil Então é só rolar o dado ali no meio da mesa E jogar Né? Então muito, muito tranquilo Muito fácil Excelente pra introduzir novas pessoas Pequenininho de levar Facinho de É... Chamar novas pessoas Então é isso Fica aí minha recomendação O colheita de dados Jogo que Trazido aí no Brasil Pela Mipo BR Certo pessoal? Um abração E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho